A DAPEC alerta os pecuaristas tocantinenses que vão expor animais na feira de tecnologia agropecuária do Tocantins, a Agrotins, para antecipar a vacinação contra a febre afetosa para bovinos e bubalinos. Nas lojas agropecuárias, o movimento de produtores em busca da vacina ainda é tímido. A campanha de vacinação contra a febre afetosa começa só no dia 1º de maio, mas a partir de hoje, quem for expor animais nas feiras agropecuárias poderá antecipar a vacinação. Só essa loja espera comercializar cerca de 600 mil doses na primeira etapa da campanha 2014, que será de 1º de maio ao dia 31. Será obrigatória a imunização de todo o rebanho, inclusive os bezerros. Na campanha de novembro, vacina os animais de 0 a 24 meses. E nessa campanha de maio, vacina todo o rebanho, ou seja, do recém-nascido ao animal mais velho da propriedade. A agência de defesa agropecuária vai continuar fazendo o trabalho de fiscalização na comercialização da vacina. Para não correr riscos, o comerciante precisa ficar atento para alguns cuidados. A temperatura das câmaras frias que armazenam o medicamento deve ficar entre 2 e 8 graus. A caixa térmica para o transporte da vacina deve ter pelo menos 1 terço da capacidade do recipiente coberto por gelo. Existe todo um processo do Ministério, uma política de transporte, de troca de gelo, de armazenamento dessa vacina até chegar aqui na loja. Olá, bom dia. Essa antecipação é estratégica para que os produtores que pretendem levar o rebanho para exposições ou eventos agropecuários possam transportar o animal já com carimbo, já certificados de que a vacinação contra a febre afetosa já foi feita. Tudo isso para respeitar o período de carência, mas para a gente entender um pouco como funciona isso. Eu vou conversar com o Francisco Ramos, que é o médico veterinário da ADAPEC. Muito bom dia, Francisco. Diga para a gente, essa antecipação da vacinação é para quem vai participar de eventos. Então, quem não for, não precisa lançar mão dela, por exemplo. Exatamente. Todo produtor que já tem essa informação, ele já sabe. Quem tem hábito de levar animais para eventos agropecuários, ele sabe desse período de carência. Então, vai transportar animais para eventos agropecuários quem fizer essa antecipação. Então, ele tem que fazer o requerimento na ADAPEC, ter essa autorização para fazer a aquisição da vacina. E após isso aí, ele vacina, vai na ADAPEC, tira o GTA. E aí sim, respeitando os limites de 15 dias para os primos vacinados, 7 dias para os animais que tiver mais de duas vacinações. E daí para frente, não tem mais período de carência. Aí sim, ele pode levar os animais para os eventos agropecuários. Agora, ele precisa vacinar o rebanho inteiro, por exemplo. Se ele for levar 5 cabeças de gado para a exposição, ele vacina essas 5 e o rebanho inteiro ou só as 5 está suficiente? Não, ele obrigatoriamente tem que vacinar todo o rebanho. Porque nós estamos no período de campanha de vacinação, é apenas 20 dias. Então, ele tem que vacinar todo o rebanho e ele não tem necessidade, porque ele tem o problema de manejo, ele vai juntar todo o rebanho, fazer aquele movimento todo, então já vacina todo o rebanho. Não só os animais que vão levar para as exposições ou para os eventos agropecuários. E como funciona para os produtores da Ilha do Bananal? Existe uma especificidade para aquela região. Como é que vai ser por lá? Na Ilha do Bananal, devido à situação climática, essa vacinação é feita uma vez só por ano, não tem duas etapas, é uma vez só por ano e é feita geralmente no mês de agosto e no mês de setembro. Sendo que o produtor, para transportar os animais, ele tem que ter pelo menos 6 meses da última vacinação para transportar os seus animais. O que acontece com o produtor que não respeitar esse prazo, que não fizer essa vacinação? Ele vai, infelizmente, ele vai ser penalizado pelo rigor da legislação, multas, ele vai ficar impedido de transitar os seus animais por um determinado período até que comprove a vacinação do seu rebanho. Tá certo, Francisco. Muitíssimo obrigada pela sua ajuda. Bom, é importante que os produtores respeitem esse prazo, façam a vacinação do rebanho, porque há 16 anos o rebanho do Tocantins está livre da febre afitosa, o que é um certificado muito importante para o mercado. Raquel Lemos, para o Jornal do Campo.